Desce aqui, Jojo, por gentileza. Será que vai sair a fumacinha? Ó, você que tá aí nos assistindo. Ó, sente o drama, gente. Hum, eu amo, viu? Lá em casa é só rancheiro, viu? De lá, vocês estão vendo? O que é isso? É ovo. Hum, ovinha é essa hora? Fred Silveira, eu já pedi pra colocar minha bancada aqui, meu amigo, pra eu não passar tanta vontade, não ficar com tanta fome. Me conta, o que é que tá rolando aí? Ó, Manu, bom dia mais uma vez. Eu vou misturar esse trem aqui, que eu não tenho paciência, não, porque o trem não caba. Então, tô aqui na casa da telespectadora, minha filha. Como eu sou um bom nordestino e gosto de um ovinho frito de manhã, minha filha, eu peguei aqui a liberdade, ela me autorizou, estou na cozinha dela, Manuela. É você que tá fazendo. Mostrando pra você de casa, nós fazendo aqui pra você ver. É, só o Jojo, mostra aí, minha filha, que é eu que tô mostrando o que tô fazendo aqui, ó. É isso aí, ó, estou fazendo aqui na cozinha da nossa telespectadora, onde nós viemos hoje tomar esse café da manhã, né? Ela disse que eu podia, então, claro, eu vim hoje pra fazer esse ovinho mexido aqui, minha irmã, que eu já vou lá pra fora pra mostrar, porque tá acabando aqui aí. Tá bom agora? Ô, Manuela, você gosta dele mais molinho, a gema ou aquele mais durinho? Me diz aí. Não, eu não gosto da gema escorrendo, não, mas do jeito que tá aí, tá bom. Às vezes depois coloca um leitinho também, fica mais molhadinho, dá pra colocar na torrada, ó, fica uma maravilha, tá? Mas pode levar desse jeito aí que vai ficar show de bola. Eu amo os mexidos, gente. Pois é, ó aí, olha aí. Eu gosto é desse rapadinho aqui. Eu também, eu ia falar isso agora. Essa casquinha aí é a melhor. Olha aí, essa casquinha, pronto. Pera aí, deixa lá, depois eu lavo, eu juro que eu lavo. Ó, hoje nós íamos contar a história da Michelle. Nós estamos aqui no Residencial Itamaracá, em Goiânia, onde nós estamos sendo recebidos pela Michelle. Tá aqui ao meu lado já, dá oi aqui pra Michelle. Oi, Michelle, tudo bem? Deixa eu sentar aqui, que eu vou botar meu ovo aqui. Pessoal, os produtos da Delicata já tá aqui também, do rancheiro. Michelle, eu vou te dar esse microfone aqui pra você segurar. Tudo bem, meu amor? Bom dia. O que você tá achando de receber a gente aqui na sua casa? Maravilha. Agora, eu vou falar pra você uma coisa, Manoela, olha o tanto que combinou, porque hoje é aniversário da Michelle. Olha que bacana! Parabéns pra você, feliz aniversário. A Michelle tá nos recebendo aqui na casa dela, que ela diz que seria o presente de aniversário, é isso, Michelle? Isso, verdade. Você ligou quantas vezes lá? Várias. Algumas. Algumas vezes pra conseguir, né? E hoje, Manoela, hoje nós viemos aqui pra tomar esse café da manhã, né? Trazendo todos os produtos do café rancheiro, nós já colocamos aqui na mesa, os produtos também da Delicata. A Michelle é uma fã, é uma telespectadora nossa, tá sempre nos acompanhando, sempre nos assistindo, e hoje, gentilmente, abriu a porta da casa dela pra tomar esse café da manhã com a gente. Ela preparou tudo, Manoela. Eu vou conversando com vocês e vou fazendo aqui o meu pão com ovo, que eu adoro pão com ovo. E aí a Michelle, que tem uma história legal. Por quê? A Michelle é cadeirante, mas é bailarina. Mesmo? Dança muito. Conta pra gente essa história. Você começou como? Quando foi que você começou, você decidiu que ia ser bailarina? Vai contando aí que eu recomendo aqui, minha filha. Tá bom. Tudo começou quando eu era criança ainda, né? Uns 10 anos. E aí eu vi minha irmã dançando. E aí eu resolvi tentar dançar também, né? Apesar que, por início, eu achei que não era possível, porque, né? Cadeirante, minha mãe... Você achou que não ia conseguir. É, porque vi ela dançando de pé, né? Falei, caramba, mas e aí, né? Você é bailarina, você também é modelo. Você, inclusive, participa de atividades físicas como corrida de rua, né? O pessoal sempre te leva também, que eu já vi você. Já encontramos lá. E já encontramos. Manoela, pera aí, eu vou conversando com ela e te mostrando. Vem cá, Cíntia. Você é de casa. Mano, olha isso. É bom, hein? Olha isso, bebê. Nada mal, hein? Olha aí. Nossa. Vou te falar uma coisa. Olha aí. Eu só não tô com muita inveja, porque eu tô aqui, já tô na segunda bolachinha aqui, ó, da rancheiro. E aí eu já tenho aqui umas recheadas que eu vou comer depois do sobremesa, que eu amo um docinho. Tá tudo certo. te dou uma dica. Qual que é a sua preferida dessa aí? Porque a minha aqui, ó, de sal crocantezinha, eu tenho que comer um salzinho primeiro, pra depois eu partir pro doce. É, não, eu como é qualquer coisa, minha filha. Eu que aparecer, eu como. Eu não tenho esse negócio, né? Eu como sal, como doce, como tudo. Ó aqui, ó, o meu. Você tá me fazendo inveja aí no estúdio, mas eu vou mostrar pra você. Ó o meu aqui, ó, quentinho. Feito pela Michelle. Ranchero, viu? Olha aí, ó. Vou botar o meu aqui pra comer com o meu pãozinho com ovo. Agora, Manuela, o que que é legal de tudo isso? A gente tá na casa dos três pequenos. Vem cá, mulher. Senta aqui. Senta aqui do meu lado. A mãe da Michelle chegou. Não, ela tá tímida. Que bonita, nova. Vem cá, deixa eu começar com a mãe também aqui. Tudo bem com você? Tudo bem. Pois é, eu tava falando pra ela. Mina, você é nova, né? Pois é, jovem. Você faz botox? Faço. Faz? Dá pra perceber com a pele limpa. Então. Hoje, deixa eu contar uma coisa pra você. Primeiro, muito obrigado por receber a nossa equipe aqui na sua casa. É um prazer pra gente estar aqui. De nada, eu tô feliz, né? Realizar o sonho da Michelle. É? A Michelle é fã do Fred, do Oloares. De todo o nosso elenco, cara. De todos nós. Nós é fãs. Todo dia, cedo e à tarde. Ó, vamos fazer o seguinte, Manuela. Eu vou fazer o seguinte aqui. Deixa eu entregar aqui pra Michelle. Michelle, você conhece a Manuela? Já viu a Manuela de perto? Não. Não viu, não? É bonita a bicha, né, rapaz? Não. Já viu? Você sabe que ela é toda mexida, porque esse povo rico faz tudo. Eu falei da outra vez, né? Ela é bonita? É. É, fala pra ela. Ela tá te assistindo lá, ó. Você é muito linda. É? E ela é rica, sabia? Obrigada, meu amor. Ela tem um carro, ela financiou o carro. É, Manuela, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer inveja pessoal do suíte aí. Daqui a pouco eu volto, daqui ao vivo. Mas eu quero dar uma mordida aqui pra vocês, só pra você de casa ver. Ô, Sidney, vem cá. Peraí que tem pouco ovo, peraí. Deixa eu botar pra giz, vai ver aqui. Peraí que você botou pouco ovo aqui, que eu fiz três ovos. Meu Deus do céu, segura o homem. Só pra... Chega, tá salivando, ó. Olha aí, ó. Ô, Manu, eu volto daqui a pouco, bebê. Daqui, da casa da Michelle. Ó. Vai lá, se joga aí, se joga. Que delícia. Pão com ovo é bom demais. Adorei saber... Ó, a gente volta daqui a pouco pra saber um pouquinho mais dessa história de superação da Michelle. Que simpatia. Imagina só, a gente é cadeirante, mas participa de corrida de rua, bailarina, modelo. E a mãe, que nova, que bonita, né? Não vai... Não entra nessa onda do Fred de Botox, não, tá? Porque é bonita mesmo, assim, é de natureza. Fred, daqui a pouco eu volto. Ele nem dá moral pra mim, tá comendo lá. Vou seguir daqui. Vamos voltar com o Fred? Já comeu o seu pão com ovo, querido? Já encheu a barriguinha? Não pode falar encheu. Tem que falar que tá satisfeito. O que que ele tá fazendo? Agora tá lavando louça? Ela te mandou pro tanque? Ô, Manuela, desse negócio, esse negócio... Deixa eu falar pra você, esse negócio não funciona, não. O trem grudou na panela da mulher, minha filha. Eu tô tentando tirar aqui... Você não põe azeite, não? Manteiga, óbvio. Pra devolver a panela limpinha. Não, não sei o que foi, não. Mas eu acho que agora limpou, não limpou? Limpou. Agora tirou tudo. Limpou, peraí. Porque eu venho, eu venho, tomo café, mas eu lavo as louças aqui, minha filha. Que eu vou ficar... Depois o porra vai dizer que eu não lavei a louça aqui, ó. Pronto, agora acho que limpou. Ficou boa. Aí, ficou boa? Ficou, tá limpinha. Tá suja, não? Brilhando. Não. Não, isso aí é da panela. Tá bom, tá limpinha. Tá limpinha, pronto, olha. Isso aí, pronto. Deixa eu botar aqui esse negócio aqui pra... Ô, Fred, esse filtro de barra aí, ó, é a melhor água que tem desse filtrinho de barra aí, ó, que delícia. Cheiro, cheiro. É, esse aqui é o melhor que tem, olha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, aqui, ó. Rapaz, pra você ver como é que é. A gente vem pra tomar café na casa dos outros e invade a casa dos outros. Vamos lá pra fora lá, porque eu fui lavar. Vai lá. Deixa eu enxugar a mão aqui. Aí, pronto. Vamos lá, Manoela. Olha o tanto que esse negócio é gostoso, rapaz. Essa participação da gente com o nosso público, né? A gente poder vir na casa aqui, a gente poder ter essa liberdade... Meu Deus, peraí, a casca de ovo eu não joguei fora. Pronto, acabou. Bom, a gente tá fazendo... Não, é que eu não tinha visto ali, ó. Fala aí, tô te ouvindo. Não, eu quero saber, me conta aqui, o que mais que ela contou pra você dessa superação dela como cadeirante, de conseguir se superar dessa maneira, hein? Eu adorei essa história, viu, Fred? Senta aqui. Então, a Manoela quer saber, Michele, agora de você... Eu posso comer esse biscoito aqui, Michele, enquanto você conversa com a Manoela? Porque eu tô... Eu comi um negócio lá de doce agora, eu quero comer esse outro. Isso. Ela quer saber como é que essa superação, essa superação sua no dia a dia, você, mesmo com toda a tua limitação, você ser bailarina, você ser... Tudo que você é, até porque você não para um minuto. Como que é pra você essa lida, minha? Conta aí pra ela, tá te assistindo lá. É muito boa, a gente tem que ser assim mesmo, cadeira de roda não prende ninguém. Depende, né, daqui. Então, se eu acreditar nas minhas possibilidades, eu vou atrás mesmo. E vou mesmo, eu falo que eu vou e não vou. Agora eu fiquei sabendo que você é namoradora que é danada, disse que você... Você pega todo mundo, eu fiquei sabendo. Eu peguei e peguei. Até te conversa que eu fiquei, você estava namorando esse dia, você até falou que ia casar e eu não deu certo, né? Pronto. Eu ia casar. Eu vou deixar eles ali nesse papo, nessa coisa toda ali, ó. É com muito carinho sempre, né? A Michelle é fã do Fred, eu vou deixar ele comendo, tá de boca cheia. Quero agradecer a Michelle, a mãe dela, o carinho de todos os telespectadores. Fred, continua daí, não vou nem te fazer falar mais, porque eu já sei que você tá aí comendo a rosquinha rancheira, show de bola. Um beijo, viu? Meu querido, adorei a participação. Você também quer tomar café com o Fred Silveira? Manda pra gente 98222 0016. Muito obrigada pela companhia de todos vocês. Fiquem agora com o Fala Brasil. Eu e toda a equipe do Goiás no Arte esperamos, se Deus quiser, na segunda-feira aqui, às seis e meia da manhã. Saúde e paz, Goiás. Saúde e paz